Falando em contratação e mercado da bola, vamos mergulhar agora, porque temos um especialista aqui conosco, o André Hernandes, que já trouxe notícia do Felipe Alves, alvo do Fluminense, goleiro. A notícia que nos pegou de surpresa, PVC, Hernandes e todo mundo do futebol ontem, foi a contratação do Bruno Rodrigues, do mais absoluto nada, o Palmeiras anunciou diretamente, um dos caras que para mim era um desses nomes mais valorizados nesse mercado, Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Ah lá, Anderson Barros, PVC, na surdina, fecha a contratação, a gente só fica sabendo no anúncio oficial, junto com o Hernandes a gente conseguiu apurar que o Palmeiras adquiriu 80% dos direitos econômicos desse jogador. Como é que foi esse bastidor da chegada do Bruno Rodrigues, PVC? No começo da janela, quem entrou no negócio foi o Internacional, mas o Internacional saiu na primeira semana, e logo antes da eleição do Alessandro Barcelos, o Internacional tinha saído da história. O Bahia não estava no final. O Bahia consultou, mas o Bahia não estava no final. Quem estava no final, escutando cabeça a cabeça, era o Botafogo. O Botafogo esteve perto de contratar o Bruno Rodrigues, o Botafogo queria o Bruno Rodrigues, e o Botafogo perdeu o Bruno Rodrigues na reta de chegada pela paciência do Palmeiras para fazer negociação. 80% do negócio, 5 anos de contrato. Ele não é um jogador para chegar e ser titular absoluto, mas ele é um jogador para atuar na posição do Breno Lopes, como ponto esquerdo, como segundo atacante, ou como centroavante, que ele jogou a temporada, a maior parte da temporada, depois da rescisão do contrato do Gilberto no Cruzeiro, o Bruno Rodrigues jogou de centroavante. Ele teve uma passagem pelo São Paulo que não foi boa, porque no fundo o que aconteceu no São Paulo foi que o São Paulo contratou o Bruno Rodrigues, que tinha sido destaque na Ponte Preta, e quando o Hernan Crespo chegou, o Hernan Crespo não se encantou pelo jogador, então ele praticamente não jogou com o Crespo, por decisão técnica do Crespo, mas depois ele seguiu o rumo da carreira, foi jogar no Famalicão em Portugal, foi jogar no Cruzeiro, jogou muito bem no Cruzeiro, e é um dos jogadores jogadores que mais tem tido, mais tenham tendo visibilidade, vamos fazer assim, jogadores que todo mundo gostaria de ter nesse momento, Cauli, do Bahia, que o Bahia quer vender pela multa, Ranieri, do Cuiabá, vai para o Corinthians, como a gente falou agora há pouco, o Cuiabá está se acertando com o Jacuipense para pagar a porcentagem que cabe a ela. Bruno Rodrigues, Léo Ortiz, são jogadores que estão ali no primeiro patamar de contratações, com o Ranieri fechando com o Corinthians, vai faltar o Cauli, desses mais pretendidos que o Palmeiras também deseja, mas que estava claro ontem, quando a gente terminou o programa dizendo, cara, o Palmeiras não tem interesse no Scarpa nesse momento pelo valor, vai contratar aparentemente um jogador que ninguém sabe quem é, e veio o Bruno Rodrigues de uma maneira surpreendente no final da tarde de ontem. E aí, Ordan, conversando no bastidor do Palmeiras, o que eu ouvi foi assim, algumas coisas, para tentar entender depois que o anúncio foi feito, do ponto de vista tático, acham que é um jogador versátil, pode jogar por dentro, por fora, se jogar eventualmente no 3-5-2, ele pode ser um segundo atacante, é a visão de dentro do Palmeiras, que é um jogador rodado e que chega com fome, é essa visão no Palmeiras. E aí tem o outro lado, que fala assim, pô, parte da torcida reclama, corneta, contesta, está querendo grife, mas para o Palmeiras o olhar é mais importante do que o nome, ou seja, não importa o cartaz do cara, se ele for útil dentro de campo, é o que vai ser importante nesse bastidor do Palmeiras, que resolve contratar o Bruno Rodrigues, Hernando. É, e assim, é um jogador que tem a cara do Abel Ferreira, o Abel gosta muito do estilo de jogador que é o Bruno Rodrigues, que é um jogador aguerrido, que é um jogador que faz gol, é um jogador que tem velocidade, faz mais de uma função no ataque e é um jogador que se mata, no bom sentido, no sentido de ser aguerrido e volta na bandeira de escanteio para marcar lateral. Então assim, é um jogador que se entrega e é um jogador que pode, tem muito potencial e pode crescer nas mãos do Abel Ferreira. Diferente do que foi no São Paulo, depois que ele chegou com expectativa e tudo mais como uma aposta, o Crespo decidiu não usar. E aí o São Paulo teve que praticamente se desfazer do jogador. E depois viu ele ter esse sucesso todo, principalmente nessa última temporada no Cruzeiro. Então é uma contratação com a cara e a marca de Abel Ferreira. Então o Abel vai trabalhar esse jogador e claro, o Bruno Rodrigues vai chegar, vai buscar vaga no time e tudo mais, mas o que eu ouvi foi pode ser um novo Rony? Eu acho que o Rony é um exagero, porque o Rony chegou como grife, né? Sim, era um cara muito cobiçado naquele mercado quando foi contratado pelo Palmeiras. Foi uma razão difícil, uma razão de 6 milhões, de 6 milhões de euros na época e todo mundo estava vendo que o Rony demorou para emplacar, demorou a isso. Até o Abel chegar, demorou para emplacar. Eu lembro que a final da Libertadores de 2020, já em 2021, a dúvida era se jogaria o Rony ou o Wesley na ponta esquerda. E jogou o Rony e foi campeão. E deu assistência, né? E deu o passe para o gol do Breno Lopes. Exatamente. Mas é um jogador que vai ser útil e são 5 anos de contrato. Eu, pessoalmente, acredito muito nesse tipo de contratação. Você ter um contrato, montar um time com base na observação de quem te serve. O mercado não está facinho para fazer contratação de jogador pesado, não. Por isso que o Augusto Melo erra ao falar do Gabigol. Se você vai contratar o Gabigol, fica na miúda. Vai lá e contrata, tipo o Dudu em 2015. Mas não tem esse jogador, Dudu em 2015, não tem esse jogador no mercado. Basta dizer que o mercado acha que tem quatro nomes fortes que todos querem. Cauli, Ranieri, Bruno Rodrigues e Léo Ortiz. Qual é o outro nome que está no mercado? Você pode contratar o Gabigol? Pode. Pode contratar o Pedro? Pode. Mas você acha que vai contratar o Pedro? Fácil não vai, né? Pode até contratar, mas vai ter que gastar uma bela de uma bala. Tem o Scarpa. Tem o Scarpa que o Flamengo e o Atlético, que são poderosos financeiramente, vão tentar contratar, mas custa cinco milhões de euros. Então, não é muito fácil você ter essa sacada. Essa sacada, não. A sacada é mais fácil ter do que o dinheiro para contratar o peso pesado. E mesmo se você for buscar, vou exagerar aqui, como é que o Manchester City montou seu time? O Manchester City contratou brilhantemente o Haaland, que é o peso pesado, todo mundo queria o Haaland. Verdade. O Haaland é uma espécie de Gabigol do mercado europeu, quando foi contratado pelo City, lá do Borussia Dortmund. Ok. Mas o Bernardo Silva era um jogador discreto no mercado. O Rubem Dias era um jogador discreto de mercado. O Stones não era nada de... O Akanji, o Ake. Então, assim, você não montou um time de Bruyne, não. Mas o De Bruyne também. O De Bruyne tinha passado pelo Chelsea. Então, muitas vezes você contrata o jogador que ninguém acha que vai ser o melhor do mundo, porque você sabe que ele vai ser. Então, muitas vezes dá mais certo. E às vezes acaba surpreendendo, como nesse caso do Palmeiras, o que é raro nos tempos de hoje em dia. Não vão vazar nada da especulação, nem de alguém falar, noticiar. Falava-se, claro, a gente noticiou, o André Hernan noticiou que o Bruno Rodrigues sairia do Cruzeiro, né? No nosso blog no Mercado da Bola, mas a gente não tinha a pista mais concreta de qual seria o clube, no caso, o Palmeiras ninguém falava a respeito. Aqui no chat, o Mr. T, eu acho que é assim que tem que se ler o nick dele, está dizendo. Ótima contratação. Aliás, deixe seu like, nossa primeira meta é 500 likes, tá? 500 likes, já temos mais de mil aparelhos conectados. Vocês conseguem nos ajudar com 500 likes na nossa meta inicial do De Primeira. Concordamos todos que foi uma boa contratação do Palmeiras. Eu achei uma ótima tacada do Palmeiras, principalmente por você ir no sigilo. Ninguém espera o que, imagino, ajuda a diminuir o valor também do negócio, PVC. Eu achei muito bom, achei sacado. São dois reforços. O Palmeiras contratou dois jogadores em 2023, para a temporada 23, e já contratou os mesmos dois para 24. Vale a lembrança de que uma parte das críticas à gestão da Leila, que eu acho uma boa gestão, já deixei claro aqui que a minha crítica foi feita especificamente ao que eu acho que foi autoritarismo na entrevista coletiva que ela concedeu. Isso aqui é a parte, a gestão é boa. E o Palmeiras, pelo segundo ano, em 50, conquistou um título brasileiro, bicameral brasileiro, contratando só dois jogadores. Em 73, contratou Manfrini e Milton, discretíssimo no mercado, e ganhou o bicameral brasileiro. E esse ano, contratou Richard Rios e Arthur, e foi bicampeão brasileiro. Agora já tem mais dois reforços, e vai precisar contratar mais, vão ser 4 a 5 jogadores que vão chegar. Já chegaram dois. Então, faltam dois a três. O Razan, e ontem, foi muito curioso, ontem à noite, quando o Palmeiras anuncia o Bruno Rodrigues, o Samuel Venâncio, que é um jornalista muito bem informado lá em Minas e cobre o Cruzeiro, ele botou no Twitter, inclusive ele me encaminhou no WhatsApp o tweet dele falando, o Bruno Rodrigues vai jogar no Palmeiras. E aí, imediatamente, eu mandei um print dessa informação do Samuel Venâncio para uma fonte minha do Palmeiras, que me disse, até brincou, né? É, nem é tão novo assim, já estamos aqui com os teasers e tal, você já deve saber do que eu estou falando. Então, o Palmeiras já estava fazendo a brincadeira da mochila, BR ali, e o Samuel Venâncio tinha dado a informação. E aí, logo depois que teve a publicação e tudo mais, essa mesma pessoa me disse, o Palmeiras vai anunciar, vai contratar mais reforços, vai ter mais jogadores, existem negociações, porém o Palmeiras vai fazer de tudo para que seja no modelo Bruno Rodrigues. Negociações sigilosas, rápidas, certeiras e que não vaze, para não virar novela, para não virar leilão. Então, o Palmeiras vai agir assim no mercado. Então, aí o F5, o WhatsApp, vai ter que ficar esperto no que está acontecendo no Palmeiras, porque a ideia é essa, contratações sigilosas, rápidas, certeiras e sem novela. Palmeiras no modo, tudo no sigilo, tudo no off e só no on, quando o negócio já está fechado e sacramentado.